Você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Pois é, torcedor colorado, mais uma vez o Internacional decepciona a sua torcida jogando um futebol fraco, um futebol medíocre. Mas isso não é novidade para nós torcedores, isso aconteceu o ano todo durante o campeonato, o Inter se mostrando um time desinteressado, um time sem força de marcação, um time que perde dividida. Isso aconteceu lá contra o Cuiabá, mas aí fica aquela dúvida também, o Cuiabá precisa de pontos para escapar do rebaixamento. E o Inter, quando tiver a oportunidade de entregar o jogo, se o Inter declarasse assim, nós vamos entregar esse jogo, deixasse alguma coisa no ar, nós vamos, nós iremos entregar esse jogo, porque esse jogo interessa ao Grêmio, o torcedor colorado aceitaria numa boa. Não vamos mentir aqui, não vamos ser ingênuos. Boa parte da torcida do Internacional achou ruim a atuação, o desinteresse, mas isso está, isso vem acontecendo durante todo o ano. Mas uma boa parte da torcida deve ter gostado, porque o Cuiabá está lá embaixo e o Inter deu uma mãozinha. Apesar de, agora, nós sabemos, o Colorado sabe que o time do Inter é insuficiente para ganhar títulos, para chegar até numa Libertadores e fazer uma boa campanha. Nós sabemos, nós não estamos nos iludindo aqui, como lá no Grêmio, eles se iludiram há anos, ganhando, vivendo de grenais e de gauchões, onde o Grêmio ganhou um gauchão, ganhou o título, mas perdeu o jogo da edição retrasada para o Caxias, perdendo de 2 a 0, né, levando uma lambada de bola. E eles foram se enganando em cima dos grenais, onde o Inter estava com aquela zica, onde o Inter estava muito mal, realmente. Então, nós sabemos que o time do Inter não é tudo isso. Eu sempre falo aqui, o Diego Aguirre não é treinador para grandes conquistas, ele é um treinador para tirar time da zona de sufoco, apenas isso. Mas, o que o Internacional puder fazer para enrabar o Grêmio, será feito. O Flamengo não se iluda, torcedor colorado, virá aqui e fique de olho, torcedor flamenguista, no Renato. É uma raposa no galinheiro. O Flamengo virá aqui para Porto Alegre para entregar o jogo. Renato vai fazer de tudo, vai colocar pilha nos jogadores, talvez, do Flamengo, para entregar o jogo para o Grêmio. O Grêmio vai ganhar esse jogo. O que acontece? O Grêmio ganha esse jogo, mas o Inter tem pela frente o Atlético Goianiense, que precisa... Prestem bem atenção. O Atlético Goianiense precisa de pontos para se livrar do rebaixamento. E o Inter vai pegar o Atlético Goianiense. E aí, eu me lembro de uma coletiva do Renato Gaúcho, no alto da sua soberba, dizendo que o Internacional tem que contar com suas próprias forças, lembra? Na edição passada do Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio entregou o jogo para o Flamengo. O Flamengo meteu 4x0 no Grêmio. O Renato foi lá, se abraçou com os caras. Entrou dentro de campo, saiu abraçado com os jogadores do Flamengo. Agora, não cobrem essa história de ética, não fiquem cobrando fair play, não fiquem cobrando essas baboseiras aí. Porque o torcedor colorado vai ficar muito bravo, o torcedor colorado vai ficar pirado da cabeça, se o Inter ganhar esse jogo contra o Atlético Goianiense. Se o jogo Flamengo e Grêmio é jogo jogado, que eu acho que é, na minha opinião é jogo jogado, o jogo Inter e Atlético Goianiense também é jogo jogado. Mas o Inter não pode perder apenas de 1x0, o Inter tem que tomar uma goleada do Atlético Goianiense. E depois do jogo, esqueçam o Libertadores, torcedores colorados. Por esse, ah, porque é isso e aquilo. O campeonato do Inter, a partir de agora, o campeonato do Inter nunca foi a Libertadores. A Libertadores apareceu, o Inter ganhou alguns jogos ali, e se abriram muitas vagas, e caiu no colo, uma vaga vai cair no colo do Inter. Agora, não pode ganhar esse jogo contra o Atlético Goianiense. E mais, após o Inter tomar uma goleada do Atlético Goianiense dentro do Beira Rio, para rebaixar o Grêmio, o Diego Aguirre e os jogadores do Inter têm que ser abraçados, fazer a mesma coisa que o Renato fez. Se o Grêmio quiser sair do rebaixamento, o Grêmio que conte com as suas forças. Se vai ter o Flamengo ajudando, eu creio que o Galo não vai querer vir aqui e entregar o jogo, entregar fácil o jogo para o Grêmio. A Chapecoense não vai querer que o Grêmio se escada para o Grêmio. A Chapecoense vai ser, não vai querer, se vai ganhar ou se vai empatar, mas esse jogo vai ser mais duro do que o jogo contra o Flamengo. Eles entregam, o Flamengo entrega lá, o Inter entrega aqui. Vai ser assim. E o Grêmio tem que ficar, ó, quietinho, quietinho. Vocês fizeram de tudo para atrapalhar a vida do Inter e estiveram no caminho do Inter várias vezes e por isso também o Inter não conseguiu ser campeão brasileiro. Duas vezes esse time do Grêmio esteve no caminho do Grêmio, do Inter, perdão, agora nós estamos no caminho de vocês. E vocês, gremistas, podem ter certeza, podem ter certeza, o Inter vai e deve entregar esse jogo contra o Atlético Paranaense. O Santos, eu acredito que não caia mais, mas se for preciso, o Inter vai entregar o que for. Nós não estamos nem aí para a Libertadores, nós não estamos olhando para a tabela da Libertadores, nós não estamos olhando lá para cima, nós, os colorados, só estão esperando o campeonato acabar para soltar foguete e vibrar em cima da derrota, da queda do Grêmio. O que vai acontecer? O que irá acontecer? E se depender, como o Tyson disse, se depender do Inter, o Grêmio já está rebaixado. Então o Flamengo, torcedor colorado, o Flamengo virá para cá para entregar. O Flamengo vai vir entregar. Renato é assim. Só que o Inter também vai entregar. Atlético Paranaense, pode contar conosco. Pode contar com o Internacional. Vocês vão vir para o Beira Rio, vocês vão vir para Porto Alegre, venham tranquilos. O Inter já é um time descansado ao natural, né? Já é um time, o treinador é descansado, o time é sem sangue. Imagina com a motivação da torcida para eles fazerem corpo mole, que é o que eles mais sabem fazer também. Imagina com a torcida incentivando os jogadores a fazerem corpo mole. três pontos garantidos ao Atlético Goianiense. Flamengo vai vir para entregar. Torcedores do Flamengo, fiquem de olho no Renato, ele é uma raposa no galinheiro, porque se o Renato entrega esse jogo e não ganha Libertadores, tchau para ti, Renato. Nem planos de seleção brasileira, que eu acho um técnico, um entregador de camisa, ele não tem cacife para treinar uma seleção brasileira. e eu vou torcer para o Atlético na final da Libertadores. Não porque eu sou anti-flamenguista, nada disso, porque do outro lado está um inimigo do Internacional que se chama Renato Gaúcho e uma das pessoas mais soberbas do mundo do futebol. Então é isso aí. O Flamengo entrega lá, o Inter entrega aqui. Vamos dar o troco, vamos pagar na mesma moeda que há muito tempo eles têm nos marretado, têm dado na nossa cabeça e têm, infelizmente, estado entre o caminho do Inter na luta pelo título brasileiro. E agora nós estamos no caminho do Grêmio e nós vamos fazer de tudo para atrapalhar. Pode ter certeza, torcedor colorado. Amigo colorado, amiga colorada, se você gostou do vídeo, está vendo o vídeo pela primeira vez, se você acha que valeu a pena, deixe o seu gostei. E se gostou mais ainda, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações toda vez que houver um vídeo novo aqui, você será avisado. Então é isso aí. Flamengo entrega lá, o Inter entrega aqui. Então é isso aí. Um abraço. A toda a torcida colorada. A toda a torcida colorada.